Música Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde. Pele escura, problema certo. Eu sou o Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Gostaria de compartilhar com vocês um fenômeno que ocorre no corpo das pessoas, incluindo nós, quando a pele fica excessivamente escura e endurecida, apresentando um aspecto escurecido. Isso está prevendo algo para você, está lhe indicando algo que vai acontecer. Em princípio, posso dizer que isso é um aviso de que a diabetes está se aproximando, problemas estão a caminho. Vou até o quadro explicar rapidinho, mas antes quero mostrar uma foto do que eu quero dizer com isso de pele escura, certo? Olhem! O que você está observando neste momento, isso que está vendo bem aqui, é uma marca que se encontra, compreende? No pescoço de uma pessoa, mas frequentemente é possível observar a pele escura nesta região, aqui nas têmporas, aqui nas têmporas. Tudo bem. Em outras palavras, a acantose nigricans é caracterizada pelo escurecimento da pele, principalmente no pescoço e nas laterais do rosto. Além disso, a região entre as sobrancelhas, conhecida como área frontal, também pode ser afetada. Essa condição é mais comum em pessoas com pele escura e obesidade. A acantose nigricans ocorre quando a pele se torna mais escura nessas áreas específicas em comparação com o restante do corpo. É importante ressaltar que esse escurecimento é ainda mais evidente em indivíduos de pele escura. Agora que você entende melhor o que é a acantose nigricans, vamos discutir as causas desse fenômeno. E além disso, parece como uma pele de couro. Ou seja, não parece uma pele saudável, úmida e tal, parece uma pele como um couro. Vou até o quadro negro para explicar o que é, vejam, olhem. O que acontece é algo simples de entender. Quando uma pessoa aumenta de peso, é porque antes ocorreram certos eventos que contribuíram para o aumento de sua massa corporal. A primeira coisa que teve que ocorrer é que houve um excesso de alimentos do tipo E, o que foi necessário. Estes são os alimentos tipo E, Jorge. Poderia me dizer o que exatamente são esses alimentos tipo E? São os alimentos. Chamamos-los de tipo e por serem inimigos do controle da diabetes e engordarem. Uma pessoa que queira emagrecer deve reduzir os alimentos tipo E e uma pessoa que queira controlar sua diabetes também. São alimentos como pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, amidos, açúcar, entre outros produtos essenciais para uma dieta equilibrada. Esse tipo de alimentos, que nós chamamos de carboidratos refinados, tem a propriedade de obrigar o corpo a produzir muita glicose. E essa glicose requer muita insulina. O que acontece? A insulina é produzida no pâncreas, um órgão do tamanho de um punho, localizado abaixo do seio esquerdo de uma mulher. A insulina é vital. E a obesidade ocorre quando a insulina é combinada com glicose. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem problemas de obesidade, o que que ela vai observar? Um excesso de alimentos tipo E que produzem excesso de glicose. Esse excesso de glicose vai fazer com que o pâncreas que está aqui produza um excesso de insulina. Por quê? Para usar a glicose, o que acontece com todo esse monte? Quando você combina glicose com insulina, há apenas uma coisa que acontece. A produção de gordura. Agora, há algo adicional que acontece. A insulina é um hormônio anabólico. Anabólico significa que constrói células. Há substâncias catabólicas que destroem células e substâncias anabólicas que promovem o crescimento e a reparação celular. A insulina é anabólica. É um hormônio que, se uma célula a toma, faz com que ela se torne dois. E se houver dois, as converte em quatro. E se houver quatro, as converte em oito. Quer dizer que a insulina faz as coisas crescerem. Sabe-se que, inclusive, a insulina é um fator de câncer. Quanto mais insulina, mais chances de câncer, pois tumores e outros se formam com base no excesso de insulina. O que acontece? Em caso de excesso de insulina na pele, ao observá-la de perto, percebe-se que a derme, composta por várias camadas, está presente. A derme é a camada interna da pele. Quando há excesso de insulina afetando a pele, a pele começa a ficar mais escura. E fica mais escura, porque fica mais espessa, fica mais espessa e não respira mais da mesma forma. O que acontece? Essa pele escura que você pode ver em uma pessoa aqui nos lados, que às vezes você vê uma pessoa gordinha que ainda não é diabética, mas se já está mostrando sinais, você já sabe que a diabetes está vindo por aí, já está te dando um aviso de que está chegando. Se você tem acantos indicrãs, a pele escura no pescoço, já sabe que a diabetes vem. Não é preciso esperar que a diabetes chegue até você para saber que a insulina está alta e já está fazendo o seu trabalho, deixando a pele escura. É um aviso, e eu comento isso com vocês porque a verdade sempre triunfa.